Olá pessoal, tudo bem? Então, sabadão e nós estamos aqui trabalhando e eu quero atender a pergunta de um colega chamado, deixa eu ver o nome dele aqui, ó, o Ilames José da Silva, tá? Essa pergunta dele está lá no comentário do último vídeo que eu fiz. E aquele quadro ali que eu estou fazendo, ele é um quadro remoto, como eu já disse na outra aula, na outra conversa, e ele vai fazer o controle desse equipamento aqui, ó, ele vai fazer a leitura, todo o processo e controlar o produto que desce aqui, tá? Tem um vídeo aí gravado no canal sobre esse assunto, tá bom? Vai explicar direitinho, tá? Esse camarada aqui, ó, que eu expliquei vocês, tá vendo aqui, ó, ele vai, ele, ele que vai pegar a, vai coletar a pressão, vai coletar o nível de pressão que tem dentro do equipamento, tá? É um moinho de pêndula, tá, ó, e vai fazer o controle de produtos, de entrada de produto dentro desse equipamento. Outra coisa interessante nesse tipo de processo é a, é a, é a, é a economia de energia, tá? Eu trabalhei numa grande empresa multinacional que eles visavam muito isso, que eles visavam isso, quilowatts por tonelada, tá? Assim, ó, quilowatts por tonelada, por tonelada, é escrito assim, ó, ó, deixa eu fazer aqui, ó, quilowatts, tá? Por tonelada, ó, tá? Tá vendo aqui, ó, quilowatts por tonelada, vai tá invertido aí, porque a câmera, tô gravando da câmera frontal, tá certo? Isso é muito importante, às vezes as pessoas, alguns técnicos também, eles, não leva a sério isso que é colocado em evidência, mas, dentro de uma fábrica grande, dentro de uma fábrica grande, isso é levado, isso é levado com muita seriedade, tá? Essa questão do consumo por tonelada, não é chegar, ligar o equipamento, motor pra rodar, sem ter as contas no final do mês, se o custo sobre a energia, se tá ok, se o que ele tá gastando, se o desgaste do equipamento, o desgaste, os problemas de falhas, tudo isso é incidido em cima da produção, quando faz a conta, aquele equipamento no final do mês, dependendo da condição dele, ele vai tá em déficit, ele vai tá devendo, a empresa considera que aquele equipamento está devendo a empresa, você tá entendendo? devendo porque consumiu energia demais, quebrou demais e teve muitas manutenções, tanto elétrica quanto mecânica, então isso é muito, muito importante para empresas, tá? E geralmente em empresas menores, eles não dão muita evidência a essas coisas, tá? O William, o nome dele é William Wilames, que é o nome dele, eu não sei de qual estado ele é, tá? Ele fez a seguinte pergunta, como é feito? Ele perguntou assim, ó, deixa eu ver se eu consigo ver a pergunta dele, ele perguntou, ó, tá ali no computador, ele perguntou, só tenho duas perguntas, uma, como o senhor faz essas marcações no cabo? É com alguma marca específica? E qual o título desse livro e qual o editor? Bom, esse livro aqui, o William, é um manual, é um manual, é um manual do inversor, do fabricante, o inversor que eu tô colocando é aquele ali, ó, é um CFW09, tá? Ó, então esse manual aqui que você tá perguntando, isso aqui não é um livro, apesar de ter característica de livro, ele é um manual de programação e montagem, tá? É um manual, eu vou te mostrar a capa dele aqui pra você ver, ó, deixa eu ver se eu acho a capa dele aqui, pra gente mostrar, ó, tá vendo aqui, ó, nossa, tá tanto sol que, ó, é o manual do inversor CFW09, e eu estou, é, fazendo esse tipo de conexão, de serviço que eu fiz aqui nessas IHMs, é do inversor CFW09, é especificamente do inversor só, não é pra todo, com todo processo, é pra cada inversor individualmente, porque o profissional, o operador, pra tornar a máquina muito mais autônoma ainda, em apenas uma pessoa, toma conta dessa máquina e consegue fazer o restante do serviço, não é culpa minha, não, pedido da empresa, então, é, esse IHM não é um IHM que gerencia todo o processo, não, é só de um inversor que aciona cada motor, outro sim, você perguntou como que faz essa marcação, essa marcação é o seguinte, é uma anilha, tá vendo, ó, é uma anilha, ó, é uma, isso aqui é uma luva, ó, como é que ela é feita, ó, ó, isso aqui é uma luva, é comprada no mercado, eu comprei via Mercado Livre, ó, ela é assim, beleza? Aí, eu vou te mostrar como que nós vamos fazer a próxima anilha, tá, que eu vou colocar aqui pra você, ó, é o mesmo número que eu vou colocar, seguindo uma sequência, tá vendo esse cabo, esse cabo que eu coloquei aqui, ó, ele é um cabo só, mesmo que ele está alimentando todos os terminais aqui do ponto comum dos botões, ele é um cabo só de alimentação, aquele aqui, ó, tá certo? Ó, ele tem esse número aqui, ó, ó, que é o MR, é o MR134, tá? É as iniciais do meu nome, você manda fabricar, tá vendo aqui, ó, um, se você quiser, você manda fabricar, ou compra já pré-pronta, mas não vai levar, ó, as iniciais, eu coloquei as iniciais do meu nome, tá vendo? Vem o rolinho, tá vendo, ó, que a pessoa faz a impressão de acordo com o seu pedido, aí você faz o seguinte, vamos fazer aqui um, uma situação pra você ver, quer ver, ó, deixa eu achar um número aqui, o número ele se repete lá no final, porque às vezes você vai botar várias vezes, tá? Aí ele repete, vai repetindo até o final do percurso, vou colocar pra você aqui, ó, ó, eu solto um lado, ó, e enfio aqui, ó, a anilha tem uma passagem aqui, ó, na verdade não é anilha, é luva, tá? Luva de identificador, ó, soltei ali pra ficar melhor pra você ver, ó, eu vou enfiar, tá muito, tem muito sol, né, tem muito sol, não dá pra você ver, eita, atrapalha, ó, ó, tá vendo? Deixa eu acertar pra você aqui, ó, já coloquei aqui, já encaminhei, ó, tá vendo? Pra ter um rasgozinho aqui, ó, interno, eu coloco o nome, ó, ó, não tem sol, atrapalha, tem que achar um ponto que não tenha sol pra você ver, deixa eu botar aqui, tá, vamos colocar aqui, ó, tá vendo? Ó, vou soltar de novo pra você ver, ó, ó, aí, ó, tá vendo? Ó, você vai digitar na internet, luva para identificador, e quando você for fazer o pedido do identificador, uma pessoa vai entrar em contato com você e vai perguntar como você quer que faz, aí você pode botar a inicial do seu nome, ou você pode botar apenas números, mas como é que ela fica? Ela fica assim, ó, tá vendo, ó, porque assim na câmera não fica legal, né? É o número MRR134, que significa as iniciais do meu nome, Marcos Roberto Rosa, pode ser feito assim, tá? Você pode colocar a sua marca, você pode colocar, tá aí, eu mostrei pra você, agora, o que que eu faço? Eu coloco no cabo, ó, ó, eu coloco no cabo, o cabo, sobrou uma ponta de cabo aqui, ó, eu vou colocá-la aqui também, ó, o que que eu vou colocar aqui? Pra marcar essa sequência de baixo aqui, ó, pra dizer que é o mesmo cabo que tá sendo conectado aqui, ó, porque senão alguém, o operador, o profissional, que for fazer a manutenção do quadro, que não pode, pode, não sei eu, pode ser outro, pra ele não se, não se confundir, Oxe, isso aqui deve ser a mesma coisa, aí fica arrancando o fio, detesto quando o cara arranca a tampinha do negócio, puxa o fio pra fora e não põe de volta, você quer ver me deixar chateado, é o cara fazer uma besteira dessa, mas às vezes precisa fazer, às vezes eu preciso fazer, mas coloca de volta, né? Tem que colocar de volta. Agora você chega em alguns quadros de comando, alguns técnicos vão lá fazer, fazer a solução de falhas, deixa os fios tudo soltos, o painel fica uma porqueira, entendeu? Quadro de comando. Então, se eu precisar fazer isso, o que que eu faço? Eu vou e recoloco no lugar novamente, tá certo? Tá aí, passei pra vocês as informações que vocês precisaram, tá bom, Willian, o Ilame, né? Daqui a pouco a gente volta, daqui a pouco a gente conversa, fala mais um pouquinho pra vocês, passando mais algumas informações que a gente faz em campo, beleza? Um abraço, tamo junto.